A CIDADE NO BRASIL 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 Tive dificuldade na infância Não consigo andar tempo como os meus colegas Fiquei quase dois anos sem andar passei quase todo o tempo deitado na cama doente febre, febre, febre e ali o meu pai achava que eu podia ser um dos aqueles talvez eu não pensava que eu não sou humano Fizeram uma cerimónia e depois Fizeram uma cerimónia me deixaram ali no mar na beira do mar no rio da água eu fui embora Portanto há aquilo que se acreditam serem irãs de terra muito associados aos bagabagas que são a palavra crioula para nos referirmos às termiteiras e os irãs de água de mar e desenvolve-se um ritual em que são feitos alguns testes que envolvem aquilo que as etnias acreditam serem alimentos que os irãs apreciam são feitos alguns testes que envolvem farinha ovo e portanto se a criança pega e come no ovo ensinou e as mesmas viram e ovo e as mesmas serem e as mesmas 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 Vamos visitar a Vilma, é uma criança com oito anos, deficiente físico. Na Guiné-Bissau, as crianças que nascem com uma manifesta de deficiência física ou doença, são eliminadas à nascência. A Vilma conseguiu sobreviver depois de quatro tentativas falhadas. Uma das tentativas é porque os familiares não tinham 100 mil francos sociais para pagar a pessoa que iria efetuar o infantecido costumeiro. Muitas das vezes essas crianças são consideradas mãos espíritas, ou seja, o que nós chamamos vulgarmente da Guiné-Bissau, crianças e irãs. O Vilma é o meu filho, mas eu também não tenho tempo. Eu sou pedreiro, faz o viravolta para sustentar propriamente a família. Onde eu não tenho uma resposta, nem em termos de sistema de saúde, nem em termos de sistema educativo, nem em termos de sistema de proteção social, eu não tenho ninguém que me ajude a criar uma solução para esta criança, que eu, do ponto de vista do meu conhecimento, eu não sei o que é que ela tem. Eu tenho que procurar uma justificação. Essa justificação é-me rapidamente dada por uma crença cultural. E eu aceito é porque eu não tenho outra. Depois o menino vai, eu faço aqui a cerimônia, eu tenho esse porco, é matar, é cozinhar, não comer, é ter esse binho, coisa assim. Esta morte não é a morte do meu filho. É a morte de alguma coisa que me é alheia e que faz parte do transcendente. Eu nunca posso ir para mim. Eu nunca concordo com isso. Mas eu não posso ir para mim, porque eu não falo que aquilo é irãs. Eu não posso ir para mim. 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 Eu vou pegar Nimmadei e porco. A mãe da Nimmadei, eu chamo-la. O heroísmo do amor. Havia certa mulher, não fosse estada uma mulher que amava muito a sua filha, já a menina teria sido morta desde a nascença. Se tiver alguma criança que trouxera com qualquer deficiência, algumas levaram para fazer a cerimônia, outras foram mortas na cerimônia. Ao longo desses anos todos não temos registro de um único caso que foi julgado e condenado pela prática de infanticídio. Nós, no artigo 110 do Código Penal que prevê o infanticídio, assistimos a uma diminuição da moldura penal. Para o nosso ponto de vista, representa uma forma de encorajar esta prática. É por isso mesmo que nós estamos a fazer fim a pé neste processo de revisão de todo o nosso pacote legislativo. Não podemos tolerar justificações de homicídio com base em razões tradicionais. Eu gostaria que o meu pai tivesse vivo e a gente conversava outra coisa. Gostavas que o teu pai te visse como cantor? É isso que eu gostava, mas infelizmente, infelizmente, ela já não está de vida, mas a minha mãe está. Ela é importante para mim, a minha mãe ainda está de vida. Eu acho sim que é possível mudar a mentalidade, acho que todos devemos acreditar que isso é possível. É um processo, é uma coisa relativamente à qual nós não podemos ter expectativas de que as coisas mudem imediatamente, mas eu acredito que seja possível. É importante, é que a chave de tudo é a escola. É, a escola. Quem tem escola comporta-se diferente de quem não tem escola. É assim thatira nossa. É uma이� ROKPE para a aula, sporty todas as coisas mudem. É uma grande pírita que não está indo para parar. Agora eu posso trabalhar em palavras. Eu pensei que a pessoa da terra, acho que você não alguém não está respondendo, �ficiente também não consegue ter a olhação. Música Música Música